E aí galerinha linda do YouTube, foi na geladeira e não encontrou ketchup? Não se preocupe, hoje eu vou ensinar a você fazer ketchup de uma maneira bem fácil e rápido. Lembrando que vamos fazer com extrato de tomate e não pode fazer com molho de tomate, tá? Tem que ser o extrato de tomate. Então vamos aí para os ingredientes. Para nossa receitinha de hoje, vamos precisar de duas xícaras de chá de extrato de tomate. Tem que ser o extrato de tomate, tá gente? E de ótima qualidade para que seu ketchup fique delicioso. Uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar e uma xícara de vinagre, tá? Então sempre que você for usar o extrato de tomate, você vai medir e usar a metade de vinagre. Então é bem fácil essa receitinha, é só misturar tudo aqui. E mexermos. Olha como é fácil, gente. Bem facinho. E já tá pronto aí o nosso ketchup. E você já pode aí apreciar essa delícia, gente. Bom, se você gostou da minha receitinha de hoje e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida, aparece o sininho, você clica nesse sininho para confirmar a descrição. Não esquece de clicar muito em gostei. Compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. Vou finalizando o vídeo por aqui, deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, super beijo e tchau! Tchau!